Mais relevante do que preocupar com crescimento, muitas das vezes, é preocupar em estar pronto para crescer. Eu estava planejando o meu dia aqui, coisas que eu faço praticamente todos os dias no início, a primeira coisa, só que hoje acabou que agarrou um pouco, e eu estava recordando que durante a semana, quando eu postei que eu ainda estava estruturando o site da Proestado, porque a gente ainda não tem um site digno à altura, como eu costumo brincar, do trabalho que a gente executa, e teve algumas pessoas que mandaram mensagem falando que eu devia focar mais no comercial, que o site é extremamente importante para vender. Eu concordo, mas olha para você ver, a nossa taxa de conversão é de no mínimo 70%, 80% de todas as propostas que chegam. E normalmente o cliente que não fecha com a gente é porque ele acha que nesse momento ele não tem capacidade de fazer o investimento necessário para a operação dele. Então, o que eu estava verificando aqui? Para você ter uma ideia, só hoje eu estou mandando uma, duas, três, quatro, cinco propostas comerciais. Eu estou até acompanhando aqui a Larissa, que está fazendo a proposta do Bitx, comigo, eu arrastei ela aqui para a sala do nosso estúdio, para ela poder fazer a proposta, para a gente ganhar celeridade. E assim, sinceramente, para responder o pessoal, eu não me preocupo hoje com o site que realmente me ajude a vender mais e crescer mais rápido, porque eu me preocupo muito com a qualidade de entrega. E nesse momento, eu preciso primeiro preocupar em entregar aqueles clientes que estão solicitando proposta, entregar aquilo que já foi vendido e está sendo executado, conseguir ter uma equipe treinada e consistente para conseguir crescer, para depois prestar em crescimento. Então, esse é um erro muito grave de alguns empresários, mas que eu acho bem importante destacar aqui, que mais relevante do que preocupar com crescimento, muitas das vezes, é preocupar em estar pronto para crescer. Guarda a dica.